Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou Maria Amélia. Hoje quero mostrar para vocês o desenvolvimento do meu plantio de semente de gloxínia. Plantei essa gloxínia aqui nessa vasilha, nesse material, que é uma... faz como uma mini estufa e já tem um mês e pouquinho e já nasceu bastante sementinha, germinou, dando várias mudinhas que estão todas pequenininhas e também observe como deve ser esse material. Esse material que eu utilizei aqui, pedacinhos de madeira retirada embaixo de árvores, aí eu penei e coloco aqui. Então é importante você saber, como essas mudinhas estão bem pequenininhas, você tem que ter muito cuidado com elas, não deixar muito umidade e nem faltar água, que se faltar elas podem vir a morrer. E o local ideal para você colocar essas mudinhas é... essas mudinhas pequenininhas é embaixo de árvores, onde tem bastante claridade. aqui germinou bastante e elas estão bem desenvolvidas e se por acaso o substrato estiver um pouco úmido, esse aqui está meio úmido, está um pouco passado, então você deixa aberto um pouco para que seque um pouco esse substrato. essa é da cor vermelha que eu plantei e depois que elas forem crescendo, a gente vai retirando as que estão muito juntas para separar elas. Então as sementes são importantes a gente colhe-las para que a gente tenha mais mudinhas. aqui está, olha, uma sementinha aqui, a mudinha, sementinha não, uma florzinha que germinou, aqui está, está crescendo esse localzinho que é onde a semente vai ser crescendo para formar a sementezinha, que é uma sementezinha marronzinha, tipo um pozinho de canela. aqui eu tenho essa aqui também, que já deu aqui, a sementinha está desenvolvendo, tenho essa outra aqui que está secando, aí você vai observar se, se tem a sementinha aqui, que está desenvolvendo o localzinho onde vai crescendo os polizinhos, até ele secar e rachar. aí você pode colher e plantar a sementinha para você ter uma quantidade boa de gloxínia. Então, eu agradeço a todos que têm curtido meus vídeos, me desculpe por não ter colocado mais vídeo, porque estou um pouquinho atarefado esses dias, mas estou aqui hoje para mostrar essa gracinha que está, as minhas mudinhas de gloxínia. Um abraço a todos e até o próximo vídeo e não deixe de se inscrever no meu canal. Muito obrigada e fiquem com Deus! Um abraço a todos!